Você sabia que está desperdiçando, um valioso tesouro nutricional, aquelas pequenas sementes de mamão, que você costuma jogar fora, elas possuem o poder de transformar sua saúde de forma extraordinária que você nem imagina, continue neste vídeo e prepare-se para se surpreender com os benefícios dessas pequenas sementes, que são umas fortes aliadas anti-inflamatórias, e também para o fígado colesterol e muito mais. Olá amantes da natureza, sejam bem-vindos ao canal Iduna Tauro, no decorrer deste vídeo, iremos desvendar as propriedades nutricionais das sementes de mamão e seus benefícios para o nosso organismo. Se você estiver gostando destas informações, inscreva-se no canal e deixe um like, é muito importante que leia a descrição do vídeo, e deixe um comentário. Vamos aos benefícios destas maravilhosas sementes de mamão que são uma verdadeira potência, quando se trata de antioxidantes naturais, esses compostos são essenciais para combater os radicais livres no corpo, que são moléculas instáveis responsáveis por danos celulares e envelhecimento precoce. Os radicais são subprodutos naturais do metabolismo, mas sua produção pode ser exacerbada por fatores como estresse, poluição e exposição a toxinas, quando em excesso, esses radicais livres podem atacar as células saudáveis, levando a inflamações crônicas e contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas, como o câncer e doenças cardiovasculares. As sementes de mamão são bastante ricas em polifenóis e flavonoides, dois tipos de antioxidantes que desempenham uma função crucial na neutralização dos radicais livres. Os polifenóis, em particular, têm sido amplamente estudados por sua capacidade de proteger o organismo contra danos oxidativos. Além disso, as sementes de mamão contêm altas concentrações de vitamina C e vitamina E, ambos antioxidantes poderosos. A vitamina C ajuda a regenerar a vitamina E e contribui para a proteção das células contra danos oxidativos. Outro aspecto interessante das sementes de mamão é a presença de compostos chamados glucosinolatos, que também possuem propriedades antioxidantes. Estes compostos não só ajudam na neutralização dos radicais livres, mas também promovem a desintoxicação do corpo, auxiliando na eliminação de substâncias tóxicas acumuladas no fígado e nos rins. As sementes de mamão possuem compostos que contêm propriedades anti-inflamatórias, que as tornam uma forte aliadas naturais na luta contra inflamações crônicas. A inflamação é uma resposta natural do corpo a lesões ou infecções, mas quando essa resposta se torna crônica, pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo artrite, doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Um dos compostos mais notáveis presentes nas sementes de mamão é a enzima papaína. Essa enzima proteolítica não só auxilia na digestão de proteínas, mas também desempenha uma função crucial na redução da inflamação. A papaína ajuda a quebrar e remover proteínas danificadas e inflamatórias do corpo, promovendo um ambiente interno mais saudável e menos propenso a processos inflamatórios. Além da papaína, as sementes de mamão contêm ácidos graxos, como o ácido oleico, que é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. O ácido oleico, também encontrado no azeite de oliva, ajuda a reduzir a inflamação ao inibir a produção de mediadores inflamatórios no corpo, como as citocinas. Isso pode ser particularmente benéfico para pessoas que sofrem de condições inflamatórias crônicas, como a artrite reumatóide. Outro aspecto importante é o conteúdo de flavonoides nas sementes de mamão. Esses compostos, além de serem antioxidantes, também têm propriedades anti-inflamatórias significativas. Eles ajudam a modular o sistema imunológico e a reduzir a produção de substâncias inflamatórias, o que pode ajudar a aliviar sintomas de inflamação em todo o corpo, incluindo inchaços, dores e rigidez articular. A saúde digestiva é um dos pilares do bem-estar do nosso organismo, e nesse caso, as sementes de mamão podem desempenhar uma função crucial na manutenção de um sistema digestivo mais saudável. Essas sementes são abundantes em enzimas digestivas, como fibras e outros compostos, que promovem a digestão eficiente, e previnem distúrbios digestivos comuns, como prisão de ventre, indigestão e síndrome do intestino irritável. Um dos principais componentes das sementes de mamão é a enzima papaína, que é famosa por suas propriedades digestivas. A papaína ajuda a quebrar proteínas em peptídeos e aminoácidos menores, facilitando sua absorção no intestino. Isso não só melhora a digestão das proteínas, mas também pode aliviar a sensação de inchaço e desconforto após as refeições. Pessoas que têm dificuldade em digerir alimentos ricos em proteínas, como carne, peixe e leguminosas, podem se beneficiar particularmente do consumo de sementes de mamão, além da papaína. As sementes de mamão contêm uma quantidade significativa de fibras alimentares, que são essenciais para o bom funcionamento do intestino. A fibra ajuda a adicionar volume às fezes, facilitando sua passagem pelo trato digestivo, promovendo um trânsito intestinal bem mais regular. É crucial para a eliminação de toxinas e resíduos do corpo, o que, por sua vez, ajuda a prevenir doenças e a manter a saúde de forma em geral. Outro benefício importante das sementes de mamão é sua capacidade de combater parasitas intestinais. Estudos indicam que as sementes possuem propriedades antiparasitárias, particularmente contra vermes intestinais, como a tênia. Isso se deve à presença de carpaína, um ocaloide que tem se mostrado eficaz na eliminação de parasitas do trato digestivo. Além disso, as sementes de mamão têm um efeito desintoxicante no fígado, um órgão vital para a digestão e a eliminação de toxinas. As sementes de mamão têm sido usadas tradicionalmente como um remédio natural para a eliminação de parasitas intestinais, pois essa prática tem respaldo científico, pois os parasitas intestinais, como vermes e protozoários, são um problema de saúde significativo em muitas partes do mundo, especialmente em regiões com saneamento básico inadequado. Esses organismos podem causar uma série de problemas de saúde, desde desconfortos digestivos leves, até doenças graves, e a eliminação deles é crucial para a manutenção da saúde. Um dos principais compostos responsáveis por essa ação antiparasitária é a carpaína, um ocaloide presente nas sementes de mamão. A carpaína demonstrou ser eficaz contra uma variedade de parasitas intestinais, incluindo vermes como a tênia e os áscares, a ação da carpaína interfere no metabolismo dos parasitas, incapacitando-os e facilitando sua eliminação pelo trato digestivo, além da carpaína, as sementes de mamão contêm enzimas proteolíticas, como a papaina, que também desempenham um papel na eliminação de parasitas, essas enzimas ajudam a degradar a membrana externa dos parasitas, tornando-os mais vulneráveis e facilitando sua expulsão pelo organismo. Isso é especialmente útil na eliminação de vermes intestinais que podem se fixar nas paredes do intestino. O uso de sementes de mamão como um antiparasitário natural, é particularmente vantajoso porque oferece uma alternativa segura e eficaz aos medicamentos antiparasitários sintéticos, que muitas vezes têm efeitos colaterais significativos. Além do mais, como as sementes de mamão são naturais, elas podem ser consumidas regularmente, como uma medida preventiva, ajudando a manter o trato digestivo livre de parasitas. Para maximizar os benefícios antiparasitários das sementes de mamão, é recomendável consumi-las em jejum, esmagadas ou mastigadas. Isso permite que os compostos ativos sejam absorvidos de maneira mais eficaz pelo organismo. O fígado é um dos órgãos mais vitais do nosso corpo, responsável por inúmeras funções, incluindo a desintoxicação, a produção de bile e o metabolismo de nutrientes. Manter o fígado saudável é essencial para o bem-estar geral, e as sementes de mamão podem desempenhar um papel importante na proteção e regeneração desse órgão crucial. Como as sementes de mamão são bastantes ricas em antioxidantes e compostos fitoquímicos, que ajudam a proteger o fígado contra danos causados por toxinas e radicais livres, um dos compostos mais notáveis é a carpaína, que além de suas propriedades antiparasitárias, também oferece proteção ao fígado. A carpaína ajuda a reduzir a inflamação hepática e promove a regeneração das células hepáticas, essencial para a recuperação de lesões ou doenças hepáticas. Outro aspecto importante das sementes de mamão é seu efeito desintoxicante. O fígado é o principal órgão de desintoxicação do corpo, responsável por filtrar e eliminar toxinas do sangue. As sementes ajudam a melhorar essa função hepática, estimulando a produção de enzimas hepáticas que são essenciais para a desintoxicação. Isso ajuda a prevenir o acúmulo de toxinas no fígado e a garantir que o órgão continue funcionando de maneira eficiente. As sementes de mamão também possuem propriedades anti-inflamatórias, que são benéficas para a saúde hepática. A inflamação crônica no fígado, conhecida como hepatite, pode levar a condições graves, como cirrose e câncer de fígado. Os compostos anti-inflamatórios presentes nas sementes ajudam a reduzir a inflamação hepática, promovendo um ambiente mais saudável e menos propenso a doenças. Além disso, as sementes de mamão têm mostrado um potencial na proteção contra doenças hepáticas, induzidas por medicamentos e álcool. Esses fatores podem causar estresse oxidativo e inflamação no fígado, e a inclusão de sementes de mamão na dieta, pode ajudar a mitigar esses efeitos, promovendo a saúde e a função hepática a longo prazo. Manter níveis saudáveis de colesterol em nosso organismo, é fundamental para a saúde cardiovascular, pois as sementes de mamão desempenham um papel importante na regulação dos níveis de colesterol no sangue, o colesterol é uma substância gordurosa essencial para diversas funções corporais, mas em excesso, pode se acumular nas paredes das artérias, formando placas que podem levar a doenças cardíacas e derrames. Pois as sementes de mamão são uma fonte de ácidos graxos insaturados, como o ácido oleico, que ajudam a equilibrar os níveis de colesterol no sangue, o ácido oleico é conhecido por suas propriedades de redução do colesterol LDL, e aumento do colesterol HDL, o colesterol HDL ajuda a remover o excesso de colesterol LDL das artérias, transportando-o de volta para o fígado, onde é processado e eliminado. Além dos ácidos graxos insaturados, as sementes de mamão contêm fibras solúveis, que desempenham um papel crucial na regulação do colesterol, as fibras solúveis se ligam ao colesterol no intestino, impedindo sua absorção e facilitando sua eliminação do corpo. Esse processo reduz a quantidade de colesterol disponível para ser transportado para a corrente sanguínea, ajudando a manter níveis saudáveis de colesterol. Estudos também sugerem que as sementes de mamão podem ajudar a melhorar o perfil lipídico geral, reduzindo os triglicerídeos, que são outro tipo de gordura no sangue que, em níveis elevados, pode contribuir para doenças cardiovasculares. A ação das sementes de mamão na redução dos triglicerídeos é atribuída às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a proteger as células do sistema cardiovascular contra danos oxidativos e inflamação. As sementes também oferecem uma série de benefícios para a saúde renal, desempenhando uma função fundamental na manutenção da função adequada dos rins e na prevenção de doenças renais. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue, remover resíduos excesso de líquidos, além de regular o equilíbrio de eletrólitos no corpo. Manter a saúde renal é vital para o bem-estar geral e para evitar condições graves, como insuficiência renal. Uma das principais formas pelas quais as sementes de mamão contribuem para a saúde renal é através de sua ação desintoxicante. Elas ajudam a promover a eliminação de toxinas acumuladas no corpo, reduzindo a carga sobre os rins. As sementes contêm compostos antioxidantes que protegem os rins contra danos oxidativos e estresse, que podem ser causados por toxinas e substâncias nocivas. Além disso, as sementes de mamão possuem propriedades diuréticas suaves, que ajudam a aumentar a produção de urina e a promover a eliminação de resíduos e excesso de líquidos do corpo. Isso pode ser benéfico para prevenir a retenção de líquidos e a formação de cálculos renais, condições que podem resultar de desequilíbrios nos fluidos corporais e na concentração de minerais na urina. Outro benefício importante das sementes de mamão é sua capacidade de reduzir a inflamação nos rins. A inflamação crônica pode levar a doenças renais e comprometer a função renal. As propriedades anti-inflamatórias das sementes ajudam a diminuir a inflamação e a proteger os tecidos renais contra danos, promovendo uma função renal mais saudável e reduzindo o risco de doenças. As sementes de mamão são conhecidas por suas propriedades antibacterianas, que podem ajudar a proteger o corpo contra infecções e promover a saúde em geral. Essas propriedades são particularmente úteis para combater bactérias patogênicas e prevenir infecções bacterianas que podem afetar o sistema digestivo e outras partes do corpo. Um dos principais compostos responsáveis pelo poder antibacteriano das sementes de mamão é a carpaína, um ocaloide que tem demonstrado eficácia na inibição do crescimento de diversas cepas bacterianas. A carpaína atua diretamente sobre as bactérias, dificultando sua sobrevivência e multiplicação. Esse efeito é particularmente útil na prevenção e tratamento de infecções intestinais, como a diarreia bacteriana, que pode ser causada por patógenos como enxerixia coli e salmonela. Além da carpaína, as sementes de mamão contêm outros compostos bioativos, como flavonoides e saponinas, que também possuem propriedades antimicrobianas. Os flavonoides ajudam a combater infecções ao inibir a adesão das bactérias às células do hospedeiro, enquanto as saponinas têm um efeito antibacteriano direto, destruindo as membranas celulares das bactérias. O efeito antibacteriano das sementes de mamão pode ser benéfico para a saúde digestiva, pois age ajudando a prevenir a proliferação de bactérias nocivas no trato intestinal e a manter um equilíbrio saudável da microbiota intestinal. Nesse sentido, essas propriedades podem ajudar a proteger contra infecções sistêmicas, apoiando o sistema imunológico e prevenindo a disseminação de bactérias patogênicas pelo corpo. As informações contidas neste vídeo são de apenas caráter informativo, não substituem uma consulta ou aconselhamento de um profissional de saúde. Na dúvida, procure ajuda de um profissional de saúde para mais informações. A seguir, veja este outro vídeo, que está aparecendo para você, ele foi especialmente selecionado para você ver em complemento a este vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo!